Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sendo bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, tá? E sim galera, finalmente chegamos no dia final, o dia do evento final dessa temporada que a gente tá. Caso você não saiba, hoje às 3 horas da tarde vai acontecer o evento. E qualquer pessoa que tenha o Fortnite pode assistir. Eu vi muita gente perguntando aonde que eu vou fazer a live, porque eu falei pra vocês que eu vou estar ao vivo no momento do evento. Eu devo abrir a live pelo menos 1 hora antes, até 1 hora e meia. Então pode ser que 2, 1 e meia da tarde eu já esteja ao vivo. Se você não sabe onde eu faço live, eu faço live na Twitch, o link tá aqui embaixo na descrição. É bem fácil, é twitch.tv barra Patriota. E você pode acompanhar aonde você quiser, no seu computador, no seu console, no celular, no tablet, aonde você quiser você consegue ver. Eu vi algumas pessoas também com dúvida de onde eles poderiam assistir o evento se eles quisessem assistir dentro do jogo. E normalmente a app que libera aqui, nesse lugar aqui, você clica aqui e vai ter uma aba com o evento. E eles recomendam que você entre pelo menos 30 minutos antes de começar, pra não ter problema de cair do jogo. Essa coisa é assim que de vez em quando acontece. Lembrando a vocês que a gente vai ter um vídeo bônuses hoje. Então assim que o evento acabar, eu acho que por volta de 4 e meia, 4 horas da tarde, a gente já deve ter um vídeo já com o evento. Vocês podem acompanhar a minha perspectiva de como foi. E eu queria comentar sobre algumas coisas que aconteceram no vídeo de ontem. Acho que muitos de vocês já sabem, eu falei no vídeo ontem mesmo, que a gente ia ter o Aki Agonia. Sim, eu não tinha visto aquela pump roxa, muitos de vocês também não tinham visto, porque ela ficou bugada atrás daquela caixa lá. E é, eu não tinha muito o que fazer, galera. Eu não vi ela, mas eu acabei pegando uma dourada. Alguns comentários falando a respeito do quitão também, que eu não tinha visto. Eu esqueci o quitão do cara que tava caído ali. Eu fui buscar um negócio bem longe ali, mas deu certo no final. Algumas pessoas estavam falando que o Cyclone aqui, ele não é o Tempestuoso. Olha, pra mim, ele é o Tempestuoso, e o Nidus acabou fazendo alguns ajustes neles. Então, no caso, olha só, até separei aqui pra poder mostrar pra vocês melhor. Aqui tá ele, né? E olha o Tempestuoso. Tempestuoso, é Tempestuoso o nome dele, né? É, Tempestuoso. O Tempestuoso é dessa maneira. Repara aqui, olha, ele tem isso aqui no bico, aqui na frente dele. Ele tem exatamente a mesma coisa. Ele tem as mesmas conexões aqui, só que adaptada de maneira diferente. Ele tem todos esses buraquinhos aqui que tem, ó, aqui, 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 aqui embaixo, aqui atrás, em tudo quanto é canto. Ele tem todos esses buraquinhos também. Isso aqui tá tapado. Mas ele tem aqui atrás também, tudo certinho, igualzinho. Então, pra mim, o Midas capturou o Tempestuoso, ou fez algumas modificações pra ele, e acabou virando esse monstro aqui, esse negócio aqui, pra tentar controlar a Tempestade. Ou então, pode ser uma versão inspirada nela, né? Pode ser que ele se inspirou nisso daqui e fez algo super parecido, o que eu acho um pouco difícil. E de acordo com o Twitter da Epic, o mesmo Twitter da foto que eu mostrei pra vocês ontem, essa máquina que o Midas construiu foi pra tentar derrotar a Tempestade. Eu não sei se ele quer parar a Tempestade que fica fechando na ilha. E a Epic diz o seguinte, A Tempestade continua. Será que a máquina de Midas conseguirá derrotar a Tempestade? Eu acho que não, e acho que vai dar tudo errado. Eu não sei, vamos ver. E por falar nessa imagem, eu dei uma olhada com mais calma depois e li os comentários de vocês, e muitos de vocês acham que dentro do capacete não é o Midas que vai estar ali dentro, e sim é uma máquina que o Midas criou mesmo. E aquele negócio que é aquele reflexo que tá dentro do capacete, na verdade, é uma cabeça. Bem fininha, parece uma cabeça de uma cobra com os dois olhinhos ali. E eu também realmente acho que é isso. Porque quando eu olhei no monitor diferente aqui, eu consegui enxergar com mais clareza e ver exatamente o que tava ali dentro direitinho. Uma coisa que eu não tinha notado é que em cima do ombro esquerdo do Cycle, se você olhar bem, tem o reflexo de uma mulher. A parte direita tem o reflexo do Midas, e no ombro esquerdo tem o reflexo de uma mulher. Quem seria essa mulher? Provavelmente alguma skin que a gente vai ter agora na temporada seguinte, que vai fazer parte da história. Algumas pessoas estão especulando, dizendo que é essa pessoa aqui, e dessa foto daqui de baixo, que seria a tal da mecânica. Eu acho que é a mecânica, eu não tenho certeza. Que estaria ali ajudando o Midas. Eu não sei por que eu tinha essa ideia de que talvez essa aqui fosse a esposa do Midas, e ia acontecer alguma coisa com ela. E ela já não está mais entre nós, mas pode ser que ela esteja, e ela esteja por detrás disso tudo, que ajudou o Midas a criar tanto esse dispositivo aqui que vai acontecer no evento hoje, quanto também a fazer os ajustes na armadura do Tempestuoso. Bom, esses são pequenos detalhes que eu queria falar com vocês antes do evento acontecer. Eu não acredito que o evento vai esclarecer muita coisa pra gente. Normalmente, nada é muito esclarecido, né? Se vocês olharem todas as temporadas que a gente teve, todos os eventos que já aconteceram, nada ficou, tipo, muito esclarecido, de onde vem as pessoas, o que que está acontecendo. Eu acho que mais pro final, assim, dessa temporada, ou então daqui a bastante tempo, as coisas vão começar a se ligar mais, a história vai começar a se costurar de maneira melhor. Eu acho que quando revelarem todos os set, vai ser quando a gente vai conseguir entender bem o que que acontece. Eu acredito que muitos de vocês devem ter começado a jogar Fortnite nessa temporada, na temporada passada, não viram quem são os set. Os set são esses daqui, ó. Se você escrever aqui, os set, pelo menos eu tenho as skins, eu consigo vê-las aqui. Você tem o Visitante, que fazia parte de skin secreta, foi a primeira skin secreta que aconteceu no jogo, o Visitante, e ele faz parte do conjunto, a parte do conjunto, os set, que são sete pessoas que fizeram aqueles foguetes que aconteceu o evento final do capítulo 1 do Fortnite. Eles tentaram reverter aquele meteoro que caiu, e as coisas ruins que iriam acontecer com aquilo, só que o negócio é que eles acabaram levando a gente pra uma outra dimensão, no ponto zero. É muito legal, cara. Essa história do Fortnite daria um belo de um filme. Eu acho que alguns filmes, ou pelo menos uns seriados muito legais. E a gente tem outra parte do conjunto dos set, que é essa daqui. A Paradigma, ela faz parte do conjunto dos set também, então são sete personagens, e a gente só tem três, que também temos esse daqui, que é o cientista, como se fosse o Visitante, só que tu nada. Foi alguma coisa que a gente acredita até agora que foi o Visitante que ajudou a fazer esse daqui, mas pelo visto não é. A gente não sabe direito. E ainda faltam quatro. Eu acho que quando esses quatro últimos forem revelados, eu acho que a história vai começar a se costurar mais e a gente vai começar a entender mais o que acontecia no passado, por que o Jonesy tava naquela ilha e muitas outras coisas que a gente não faz ideia do que tá acontecendo e tem mais coisa pra acontecer. Eu espero que a Epic, a partir de quarta-feira agora, que é o dia que essa temporada vai acabar. Então, hoje, segunda-feira, a gente tem o evento às três horas, ao vivo com o peito, então, aqui depois no vídeo. E quarta-feira, a gente tem a nova temporada. Você pode apostar que meia hora depois que sair a temporada nova, pode ser cinco horas da manhã, vai ter vídeo aqui pra vocês. E eu espero que a Epic continue dando mais sequência na história, porque a gente esperava que com esses atrasos todos a gente fosse ter mais algumas coisinhas acontecendo no jogo. Tivemos alguns eventos legais, só que a história congelou. A história tá congelada esse tempo inteiro por conta dos atrasos. E aí, eu quero ver mais histórias. É uma das partes mais divertidas. É um dos primeiros jogos, assim, que eu gosto mesmo de acompanhar a história. E eu acho que muitos de vocês também gostam dos vídeos de teorias e essas coisas todas que a gente vai fazendo. Bom, uma outra coisa que a gente tem aqui agora na loja é a skin do ouro. Essa skin do ouro, eu acredito que esteja diretamente relacionada à história do jogo também. A gente só não sabe onde ela se encaixa ainda. Eu ainda acredito muito que essa caveira aqui seja realmente o Midas por conta dessa cicatriz que ele tem aqui no olho, que é literalmente a mesma cicatriz que o Midas tem. A gente olha bem de perto, a gente tem a cicatriz aqui. E a gente olha o Midas aqui, o Midas tem a mesma cicatriz. Não faz o menor sentido ser outra pessoa, mano. Ser, tipo, alguém que ele criou, não. Eu não sei se é o Midas antes do evento ou se é o Midas depois. Se o Midas conseguiu vir como... Mas é a vingança, cara. Então seria o Midas voltando depois. Eu não sei. Eu não sei o que acontece, mas pra mim é a mesma pessoa. E eu acho que hoje às três horas a gente não vai ver mais o Midas no jogo. Ele vai simplesmente partir por conta do dispositivo. E eu até agora não sei quais são as intenções do Midas. Se ele tem intenções boas ou se ele tem intenções ruins. Bom, mas de qualquer maneira, sendo uma loja polêmica, a gente tem aqui o Cyclo, que tá aqui atrás, que é a masquinha agora que tá ligada ao evento. E a gente tem a Oro, que eu acredito que esteja ligada ao evento. E talvez as coisas do Deadpool aqui também estejam ligadas ao evento e a gente não sabe muito bem. Ele impactou um pouco dentro do jogo, né? por conta do barco de ter tirado o Meowth do próprio barco dele. Mas eu não acho que ele tá tão ligado quanto essas duas skins ali, Oro e Cycle. E a gente só vai saber hoje à tarde ou no início na quarta-feira. Bom, e pra esse vídeo aqui a gente vai jogar com Oro, né? Pode ser agora o momento em que a gente vai descobrir se o Oro vai aparecer ou não. A gente não sabe bem. Mas a gente vai usar a skin de Oro. Eu pensei em usar a mochila dele, mas eu acho que eu vou usar essa capa aqui. Achei que essa capa ficou legal até que combina um pouco ele. Eu não sei porquê. Eu achei que combina um pouco. Tá certo que essa capa ela não combina tanto quanto essa mochila aqui, né? Eu vi uns comentários ontem falando Patriota, como é que você jogou com a Cycle sem a mochila do Rex? Eu concordo com você, Dinâmico. Eu acho que é a primeira vez na história desse canal que eu concordo com o Dinâmico. Essa skin... Olha só, moleque. Dude! Combinou. Fala a verdade. Ah, moleque. Se você botar embaixo nos comentários que combinou a primeira partida da próxima temporada você vai ganhar de primeira sem fazer esforço. Você pode até desligar o monitor. Na verdade, você entra na partida e vai tomar um banho você vai voltar e a vitória vai estar lá. Ah, e sim! Essas mochilas que estão aqui aqui em cima são as cinco mochilas favoritas. Eu tenho alguns favoritas em tudo que vocês já conhecem. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo atualizado depois mostrando como que estão os meus favoritos as coisas todas conforme vai crescendo tanto. Não mudou muito mas claro que a Sky e o set completo dela entrou direto para o meu favorito porque essa skin dessa temporada foi a perfeição. Agora vamos lá. Eu já falei demais. Eu não sei quanto tempo eu estou falando. Eu estou muito ansioso para o evento hoje às três horas. Vocês não têm ideia. A gente está esperando muito tempo. Mas vamos fazer uma gameplay rapidinha aqui pelo menos para a gente já matar aquela saudade. Olha, galera. Eu vi o tempo que eu fiquei falando no começo desse vídeo e eu decidi jogar um modo mais relax. Porque realmente eu falei demais. Eu falei demais. Dava para fazer um vídeo só comigo falando e não ia ter gameplay nenhuma. Vamos fazer uma gameplay gameplay suave jogar o modo da carga que eu gosto para caramba de jogar esses modos. Vou sentir falta. Vou sentir falta de jogar isso aqui. Foi um dos modos que eu mais joguei, cara. O modo de local de entrega e o modo da carga. Não é brincadeira. Uh, moleque. Uh, uh, uh. É lógico. Isso daqui já dá uma diferença muito grande. Se eu conseguisse pegar o arco de cara também o arco é muito bom para a gente fazer já aquela. Isso daqui não muda muito, né? A pistola leal é a pistolinha que a gente já vem já e ela aumenta o tamanho do pente dela então você tem mais munição e a raridade dela sobe também. Então eu não sei. Let's go. A gente tem que levar o carro. Beleza? Tomara que o nosso time esteja bem. Tomara que o nosso time esteja bem. Tá, o time vai indo ali. Nossa, os caras ali, ó. Mano, tá... Eu não tô enxergando nada. Aquele cara tá num escuridão. É a minha primeira do dia, mano. Calma, time. Caramba, os caras tão viajando na maionese ali. Eu acho que tem um cara dentro do mato. Aí eu... Não, eu não tenho dúvida. Tem um cara dentro do mato aí. Ali, ali, ó. Não pegou. Caiu ele. Que foi esse aqui. Tem um cara aqui dentro? Esse mano... Errei. Onde é esse cara? Foi esse. Não pega, meu x, mano? Uou, uou, uou. Nossa, mano. Que mira é essa? Eu vou ter que ficar na carga. Eu gosto de, normalmente, ficar em volta e tentar dar uma... um apoio pro meu time. Mas não tá dando muito certo. Nossa, mas a mira tá dura, velho. Caramba. Mas é... É questão de dar uma aquecida. Eu vou pra carga. Vou empurrando junto com esse cara. Eu acho que é melhor fazer isso. Beleza. A gente tá indo bem, hein? Ô, meásculo. Eu sou teu amigo, cara. Ah, o cara tá com a... Asa delta do milhão, mano. Vamos lá, time. Eu simplesmente acho muito difícil de... andar aqui. Ah, mano. Não pegou nenhum na cabeça dele. Eu acho muito difícil de ficar em cima e atirar ao mesmo tempo daquele carro. Ele fica girando. Minha mira fica vindo pro lado. Eu não tô com a mira boa também. Eu não aqueci nada. Tem que ter o aquecimento, time. Tem que ter o aquecimento. Agora eu acho que é uma vantagem eu pular na casa. Se eu puder. E eu dar um cover pro time. Ou não. Dá pra eu ir direto aqui. GG. Linda. Linda demais. Uma coisa que eu não vou sentir falta é essa música final. Ela é muito alta. Tipo, ela é alta num nível que não existe. Sério. Ela é alta num nível que não existe. É surreal. Tem um cara... Tem um cara... Ele tá cantando a música. A gente tem que tomar cuidado com o fone de vocês aberto, galera. Bota pra apertar o botão pra falar. É melhor, cara. A não ser que você, tipo, esteja num grupo com amigos. Aí você deixa aberto. Faça a sua seleção. É perigoso, perigoso. Uh. É aí, eu vou pegar o arco. Engraçado que agora são três partidas só, né? Tipo... Antes eram quatro. Não importava o que acontecesse. Você iria jogar quatro partidas. Agora são só três. Eu não sei se tiveram reclamações. Eu não sei. A época fez alguma mudança de acordo com o comportamento das pessoas. Muita gente quita, cara, desses modos. Infelizmente, é bem capaz de ter quitado gente do outro lado. Principalmente o primeiro tiro que perde. Nossa, ninguém quitou. É um milagre. Eu vou tentar fazer a jogada polêmica, galera. Vamos aqui pra cima. Vamos pegar o arco e vamos colocar aqui. Vamos lá pra cima. Aquele cara lá, ó. Aquele cara ali. Fazer aquilo ali pro meu time saber que tem um cara ali. Não sei se... Não levaram ele, né? Eu não fiz assistência. Não é uma boa ideia eu subir aqui. Nossa, mas ficou legal essa... Essa capa, mano. Eu curti. O arco é roubado pra acertar o ca... O... O... O bowling, mano. Na água não pega. Ah, não, cara. Putz, o Meowth Club me enganou, cara. Meowth Club me enganou. Beleza. Nossa, eu tava na posição perfeita, mano. Agora eu já vou nascer mais atrás. Sem problema. Eu vou pra cima desse telhado aqui. Ele foi... Caraca, ela levou dois. O Meowth Club tá lá em cima. Os caras tão bem distraídos ali, mano. Olha o Meowth Club ali. Beleza. Mano, é muito bom o tiro ao alvo aqui. Nossa Senhora. Vamos alvar com um pouco. Carga contestada. Ah, a carga tá contestada. O arco é bom demais, cara. Não dá. Tem um item que eu curto jogar. Eu não acho ele roubado. Ah, eu não enxergo porque tem essa etiqueta na minha frente. Tem alguém ali atrás. Carga contestada. Vou mandar uma. Carregou. Foi. O ideal seria a gente acertar o tiro direto. Se eu acertar o tiro direto... Errei. Foi. Acho que eles não vão conseguir levar, galera. Eu acho que são essas partidas aqui fazendo essa quantidade aqui. O que acaba cagando tudo pra mim, mano. Quitou um lá. Eu não entendo nada do que esse menino tá falando. Eles existiram ou não, né? Carga contestada. Ah, e ele tem um arco, mano. Não, eu tava com pouca vida. Eu tava com menos vida do que 75. É muito relax, muito boa. Eu acho que realmente são essas partidas com muitas kills que tão fazendo o meu... A Epic jogar é um dos lobbies absurdos do nada. Bom, eles vão conseguir empurrar um pouco ali, eu acho. Dano direto ele cai. 3, 2, 1 Tá sendo empurrada. Tem ali um na frente, que eu tinha visto. Quebra isso aí, quebra isso aí. Boa. 3, 2, 1 O time deles quitou todo, mano. Ai, não pegou. Olha, eu acho que quando tanta gente quita, assim, numa equipe, deveria acabar a partida agora. Eu não sei se vai acabar. Vamos ver. Eles tão com 5 lá. Não. Vai ter mais uma. Ah... Olha. Eu acho que eu vou pegar isso daqui só pelo poder. Vou fazer isso. É muito... É muito roubado você conseguir ver as pessoas. Você elimina alguém e aparece a pessoa. E é melhor ainda quando você consegue combar. Isso com a outra. Quando você acerta o dano em alguém, ela fica revelada durante um período. Então você sabe pra onde a pessoa tá se movendo o tempo todo. Consegue prever onde você vai mandar o tiro. E se você eliminar ela, ela revela os aliados em volta. É muito forte. É muito, muito forte. Cara, eu tô falando. Vocês viram, né? Eu joguei muito esse modo. Muito. Tá, o time tá indo ali. Carregar a carga. Eu vou ficar aqui. Não pegou nenhuma na cabeça, mas eu acho que ali dá splash. Vamos ver. Ah. Era pra dar. Tem um cara voando ali. É impressão minha. Nossa, ele tá bugado. Tem um cara voando. Ah, eu não vou ver. Tem um cara voando ali. Ah, isso aqui a gente vai ganhar com facilidade absurda. Adios, amigo. Vamos pegar um na cabeça. Au. Feio das costas. Bom, é só empurrar isso daqui, galera. A gente finaliza bonito. Nossa, passou próximo do Meowth. Pula, Meowth. Pula. Ah, era cópia. Droga. Caramba, só tem cópia do Meowth, clube. Susto. Mano, o arco é muito bom. Eu vou sentir muita falta dessas armas. Muita, muita falta. É muito bom, cara. Tem uma partida que eu queria trazer pra vocês. Depois eu vou ver se eu trago. Que eu joguei de arco. Mas foi uma insanidade absurda nesse modo. A gente perdeu ainda. Mas foi absurda. É esse, time. Vitória. Agora foram só três. Eram quatro partidas no total. Mas como saiu muita gente do time deles, a gente já ganhou as três já. Eu acho que eles já liberam. Liberamos aí todas as tecnologias. A gente já tem todas liberadas. A gente liberou tem bastante tempo. Sim, a minha barra tá dourada. Porque nesse final de semana eu não joguei Fortnite. Eu joguei pra gravar, basicamente. Então quando você fica um dia sem nem logar direito no jogo. Eles te dão essa barra. Mas ela não é melhor do que você pegar essas medalhas aqui. Essas medalhas são sempre melhores. Dá muito mais XP. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você acha de tudo que eu falei no começo do vídeo. E a gente se vê hoje ainda no vídeo bônus. A gente tem um outro vídeo hoje. E a gente tem a live começando pelo menos duas horas da tarde. A gente já tá ao vivo na Twitch. O link é aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se você não está inscrito, não perdeu nenhum vídeo. A gente se vê daqui a pouco, na live. Ou no próximo vídeo. Ou então amanhã às dez horas da manhã. A gente se vê todo dia. Todo dia. Todo dia, moleque. É isso. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho